Salve Maria! Amigos, eu sou o padre Lúcio Sesquim e nós estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima nesse mês tão especial, mês de maio, mês consagrado à nossa mãe, à nossa padroeira. Você sabe que a nossa novena existe pelo coração de Nossa Senhora e foi feita para chegar até o seu lar. Por isso eu quero rezar com muita fé pela sua saúde, pela sua família, pela sua intenção e eu quero que você escreva para mim ou faça agora uma ligação para eu poder conhecer os seus pedidos. Para participar então da nossa novena feita para você, telefone agora para 11 4200 8080 ou mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 11 913 01 1894. Todo o Brasil rezará por você. Assim, comecemos esta Santa Novena. Ave Maria! Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado. Santidade de vida e oração por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Façamos agora a oração preparatória, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Queridos irmãos, chegou o momento de fazermos juntos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Oremos, Santíssima Virgem Maria, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos, os tesouros das graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por esta santa devoção, por vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos. Peça a graça que você tanto precisa. Tudo isso, se for para a honra de Deus, para a vossa glória e proveito de nossa alma. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Como filhos amorosos, hoje agradecemos todas as graças alcançadas em nossa novena. Nossa Senhora é nossa Mãe e não se cansa de interceder por nós. Hoje, nono dia da nossa novena, rezamos agradecidos por tantas graças derramadas pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. E o tema de hoje é a nossa oração pelas graças alcançadas e aquelas que desejamos pedir. Como Mãe amorosa, a Santíssima Virgem nos concede tantos milagres junto ao Seu Filho. Abramos nossos olhos e corações para tantas bênçãos e graças que nos são derramadas do céu todos os dias, através da intercessão poderosa de Nossa Senhora. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, que nunca se cansa de rogar a Deus por nós. Lhe agradecemos, bendizemos, ó cheia de graça. Coroamos hoje e sempre, ó Mãe querida, Rainha do céu e Rainha da terra. Rezemos, ó Santíssima Virgem Maria, Mãe Nossa Dulcíssima, que escolhestes aos pastorinhos de Fátima para mostrar ao mundo as ternuras de vosso coração misericordioso e lhes colocastes a devoção ao mesmo coração como o meio através do qual Deus quer dar as graças necessárias. Fazei, ó coração da mais terna das mães, que possamos compreender vossa mensagem de amor e de misericórdia, que a abracemos com filial adesão e que a pratiquemos sempre com fervor. E assim seja, vosso coração, nosso refúgio, nossa alegria e o caminho que nos conduz ao amor e à união com o vosso Filho Jesus. Amém, amém Maria. Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Amém, amém Maria. O Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a figura do pastor, de fato, é uma realidade com o que acontece também nos campos. Vejam, Jesus se apresenta como bom pastor, embora nós não tenhamos o cultivo de ovelhas em ampla escala no nosso país, inclusive no ocidente como um todo. É fato que as ovelhas só ouvem a voz daquele pastor. Elas jamais seguem um estranho. E Jesus se apresenta como o único caminho, verdade e vida que conduz para a vida plena. Ele veio para isso, para que tenhamos vida e vida em abundância. Quais são os frutos que nos permitem identificar se estamos sendo conduzidos por um bom pastor? Esse pastor que se apresenta é o pastor que conduz para a vida, é o pastor que vem cuidar das ovelhas e não explorá-las. É o pastor que vem tratar e não ferir. É o pastor que pensa no bem das ovelhas ou que pensa no seu único bem próprio. Vejam, meus irmãos, nós conhecemos o verdadeiro pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele nos conduz para a fonte de água viva, que é ele próprio. Quando as pessoas falam que agem em nome de nosso Senhor, devemos ter discernimento. Será que essa pessoa está agindo como nosso Senhor quer? Ou apenas se auto-intitula um pastor de ovelhas? Jesus disse, Muitos vieram antes de mim, assaltantes, e todos eles, ladrões, não eram verdadeiros. Mas aqui está o pastor verdadeiro, Jesus Cristo, porque ele mesmo conduz para a fonte de água viva, que é si próprio. Deus abençoe. Amém, amém Maria. Benção do Santíssimo. Tão sorrime sacramento, adoremos neste altar. Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, o sentidos completar. Ao eterno, Pai, cantemos, e a Jesus o salvador. Ao Espírito, exaltemos, na trindade eterna. Amém. 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 lhes destes o pão, que contém todo sabor. Oremos, Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção. Vós viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Façamos o nosso ato de louvor. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua santa e imaculada conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso santo padre e o papa, sobre o nosso bispo, o nosso paroco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dá-lhe ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular, bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Agora, amados irmãos, façamos juntos a oração que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos. Reze comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Momento de recebermos a bênção também da água. E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós. Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura, possam receber os benefícios espirituais e corporais. Abençoai, Senhor, a nossa água, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima, os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar. Abençoai, Senhor, as suas famílias, em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar, ao vosso lado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós, pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima, que são os vossos filhos. E eu aproveito para agradecer também três devotos de Nossa Senhora de Fátima. Marcelo dos Santos, de São Paulo, capital, Maria José da Silva, de Cortês, Pernambuco e Patrícia Castorina Fortes Ferreira, de Mauá da Serra, Paraná. Deus os abençoe. Amém. Amados irmãos, será que cada um de nós já imaginou a possibilidade que teremos neste mês de maio? O seu nome poderá estar lá em Fátima, diante do santuário, aliás, dentro dos locais sagrados, também nos jardins, onde Nossa Senhora apareceu, o anjo de Portugal também. Como eu faço para ter meu nome escrito lá, Padre Lúcio? É muito simples. Ligue agora para 0 operadora 11 4200 8080. Algo inédito na TV, algo inédito na novena, e é um presente para você, da novena de Nossa Senhora de Fátima. Mas, importante, quando você ligar para esse número, diga que você está assistindo a novena de Nossa Senhora de Fátima e quer o seu nome como filho de Fátima. Sua contribuição também nos ajudará para que façamos mais ações como estas. Deixe o seu nome diante de Nossa Senhora de Fátima e seja abençoado. Deus lhe pague. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Amados irmãos, estamos terminando a nossa novena de Nossa Senhora de Fátima e nos encontramos para rezar o Santo Terço, se Deus quiser, todos os dias na Rede Vida, a pedido da nossa mãe. Nosso encontro acontece de segunda a sexta-feira, ao vivo, às seis da tarde, e aos sábados, às quatro e meia da tarde. Aqui na nossa novena de Nossa Senhora de Fátima, eu desejo também rezar pelas suas intenções. Escreva para mim, você pode usar o site pelavida.redevida.com.br ou nosso WhatsApp 119-1301-1894. No próximo programa também teremos um tema todo especial dedicado para você, rezando juntos como Nossa Senhora sempre nos pede. Que Deus abençoe, a Virgem de Fátima lhe conserve. Salve Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria.